A turma da Mônica, hein? O segredo do abismo do sofá! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três... Dois... Um... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Ah não! Outra pipoca que caiu dentro do sofá! Pai! O que é isso? Socorro! Oi, Mônica! A Magali está lá na sala! Com licença! Ué! Aqui na sala ela não está, não! Mas estava agora há pouco! Vou ver se ela está no quarto! Este sofá deve estar velho! Não para de tremer! Por que? O que é isso? Sai! 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 Socorro! É, é que tem uma mão! Uma mão cheia de dedos! É, bem... No quarto ela não está! Vou ver no quintal! À vontade! Acho que estou tendo visões! Será que foi aquela lasanha? Hã? Solta o Sansão! Sua mão medonha! Larga! Senão eu vou gritar! Ai! Socorro! Você não deve gostar muito de sofá, né, Mônica? É que tem uma mão dentro dele! E quis pegar o meu coelhinho! Eu não encontrei a Magali, mas trouxe um lanchinho pra você! Se quiser esperar... Ah, sim! Obrigada! Se precisar de alguma coisa, estarei na cozinha! Tenho que ficar atenta! A mão pode aparecer a qualquer instante! Hã? Agora eu pego! Aparece sua mão boba! Hã? Socorro! O Sansão! O Sansão! Elas pegaram o Sansão! Vamos acabar logo com isso! Vocês não sabem com quem estão se metendo! Apareçam bobonas! Hã? Estou sendo sugada pelo sofá! Alguém me ajude! Alguém me ajude! Que imaginação! Onde estou? Que escuridão! O que vocês vão fazer comigo? Uma festa de boas-vindas! Bem-vinda ao fundo do sofá! Olá! O que vocês estão fazendo aqui? Tentando encontrar um meio de sair! Mas como vocês vieram parar aqui? Bem, eu tentei pegar a minha pipoca que caiu no vãozinho do sofá e... Eu deixei o meu peão cair aqui! E até agora não o encontrei! Por falar nisso, olha só quanta coisa interessante! Ué! Conheço estas revistas queridinha e Maria Clara de algum lugar! Você me emprestou! Lembra? Cuidado, Mônica! Olha atrás de você! Não muda de assunto! Uma aranha! Ah! Que nojo! Estou reconhecendo estas orelhas! Quer dizer que foram vocês que trouxeram ele pra cá? Calma, Mônica! Eu posso explicar! Ninguém vai explicar nada! Mônica! Não faça isso! Seus moleques! Ai! Ui! Mônica! Eu quero sair daqui! Não disse que tinha uma mão no sofá? Aliás, seis! Oi, mãe! Mãe! Meu sofá! Depois... Hum! Olha só o que eles fizeram com o meu sofá! Será que ela vai encontrar a gente aqui? Vai mais pra lá! Fica quieto! Para de se mexer! Cascão! Tem uma surpresa pra você! Oba! O que é? O primo Arnoldo mandou umas roupinhas pra você! Roupas dele? São quase novas! É que ele cresceu e não lhe servem mais! Pelo jeito ele cresceu pros lados também! Cascão! Cascão! Não seja mal agradecido! Suas roupas estão mesmo uns trapos! Isso veio em boa hora! Quer dizer que eu vou ter que usar as roupas do primo Arnoldo? Claro! A vida não está fácil! Temos que economizar! Vá vesti-las agora mesmo! Vá vesti-las agora mesmo! É! Ficou uma gracinha! Mãe! Não está tudo meio largo não! Um cintinho dá um jeito nisso! Agora pode ir brincar! Tá bem, mãe! Não vá sujar a roupa, hein? Oi, Cascão! Vamos jogar a bó! Hã? Ah! Que loupe é essa, Cascão? Tá fantasiado de quê? De primo Arnoldo! Ele mandou as velharias dele pra mim e a mamãe me fez usar! O pior é que ela falou pra eu não sujar a roupa! Olha! Mas isso é impossível! Só de você estar dentro, já está sujando! Calma, Cascão! Não fique blabo! Vamos jogar bola? Não posso, bobão! Não acabei de falar que não posso sujar a roupa! Tudo bem! Vou chamar o Leste da Turma! Blá 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 blá! Blá 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 blá! Blá 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 blá! Quer saber? Vou arrumar outra coisa pra fazer! O barranco... Não, não posso! Também não posso! Brincar aqui? Então nem pensar! Uaaaaaah! Oi, Cascão! Joga damas comigo? É... Acho que isso eu posso fazer! Ganhei! Ganhei! Ganhei de novo! Pra mim chega! Já enjoei desse negócio! Ahn! Porcaria de roupa! O mesmo digo eu! Porcaria de roupa! Está apertada! Ei! Essa roupa é minha! Não sei de nada! Foi a mulher daquela casa ali quem me deu! Calma! Só quero propor uma troca! Cascão! Cadê a outra roupa? Eu troquei! Por favor, mamãe! Não me faça usar mais as roupas do primo Arnoldo! Não combinam nada comigo! Por favor! Tá bem, filhinho! Você tem razão! Só por causa disso vamos comprar uma roupa novinha só pra você! Oba! É... Qualquer dia a gente tem que mudar de loja, não acha, mãe? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau!